Gustavo Lima chegou ao bar por volta das 8 horas da noite. Havia apenas 5 pessoas no estabelecimento. De repente, juntaram 200. Todo mundo querendo ver de perto o embaixador. Em poucos instantes, as redes sociais foram tomadas por vídeos do cantor jogando sinuca, tirando fotos com os fãs e até tomando um gorozinho. À medida que as visualizações se multiplicavam, também apareciam comentários de gente levantando dúvidas sobre a situação. Será mesmo o Gustavo Lima o verdadeiro? Ou estamos diante de um sósia? O questionamento surgiu porque o cantor apareceu com a tradicional barba cheia. Mas um dia antes havia postado uma foto no Instagram ostentando apenas um bigodão. Tudo não passou de uma trollagem. Eu falo da foto do bigode. Porque sim, Gustavo Lima esteve mesmo na Vila Redenção. Vivendo um dia de gente comum. Digo, quase comum. Já que ele estava cercado de seguranças.